Abertura 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 Estamos no escritório do excelentíssimo senhor doutor, modesto Carvalhosa. Olha, eu vi a tua entrevista no Antagonista. O que ela fala? Alô, Antagonista! Ela é muito simpática, muito inteligente. Muito. E deixa muito à vontade. E eu acho que ela conseguiu, de maneira muito delicada, conduzir a entrevista de tal forma que você pôde colocar o teu programa nas tuas linhas mais importantes. E vi lá no YouTube, é YouTube, outras entrevistas suas. Então, eu dei uma varejada e fiquei impressionado com a qualidade das informações que você traz, das... Não das informações. Na verdade, você tem projetos. E esses projetos vão ao encontro de tudo que as pessoas querem. Então, você fala rigorosamente o que as pessoas querem. E hoje eu gostaria que você não falasse nada do que as pessoas querem. Eu queria fazer com o modesto uma série de pequenos programas com assuntos diferentes. De tal maneira que a multiplicidade de ângulos que podem ser abordados pelo modesto possa se tornar didaticamente clara com esses pequenos... Pequenos... Pequenos matérias. As propostas, propostas do modesto são, além de apropriadas e com grande ressonância, junto à opinião pública esclarecida, não são os degraus que possam levar o modesto a assumir, eventualmente, com a presidência da República. Porque nós não estamos discutindo agora, na minha opinião, estou falando o que eu sinto. Nós não temos programas. Não é programas, mas é tomada de poder. Para romper essa armação, não há de ser dizendo, olha, eu tenho um bom projeto. Eu tenho dois bons projetos. Na verdade, eu tenho dez projetos. E todo mundo concorde. Se você perguntasse para as pessoas que viram o antagonista, se elas achavam uma boa ideia ter o modesto como um anticandidato com possibilidade, as pessoas diriam, mas não vou discutir isso, é óbvio, é o que eu quero. Modesto, modesto, modesto. Eu falaria isso. Na realidade, o regime democrático, ele permite uma evolução muito grande, que se verifica a partir dos anos 10 deste século, que é esta antipatia e repugnância que existe nos regimes democráticos europeus e agora aqui, se vê também, nos Estados Unidos também, pelos partidos. Veja um fenômeno péssimo que ocorreu, que é o do Trump. O Trump é um horror. Porém, ele foi eleito por quê? Porque o povo não quer partido. O povo não quer partido republicano, ele não quer partido democrata, ele quer votar num sujeito que, apesar de ter usado a legenda, com a razão formal do Partido Republicano, era contra o Partido Republicano, o Partido Republicano era contra ele, candidato, e foi eleito apesar do Partido Republicano e apesar da toda a estrutura do poder de Obama, de fazer campanha e tudo mais. Ninguém quer saber mais. Ninguém quer saber mais. De partida. Eu acho que o negócio do Trump tem tudo a ver com sinceridade. Sinceridade, exatamente. Ele é sincero. Ele despreza os cânones. Exatamente. E diz assim, é o que hoje eu li, que agora, que ele cortou relações, cerceou de uma maneira bastante agressiva, todos os acordos que haviam sido feitos com Obama, com Cuba, acabou. Pois é. Acabou. Então, isso é inesperado e é isso que as pessoas desejam. Exatamente. Esse censuramento do Trump é alguma coisa ampla. Ele faz assim, quando tem que ver, o vento vem daqui, é para cá que eu vou. É um fenômeno também europeu, que é o caso típico da Espanha, no auge da crise, que se formou aqueles dois movimentos, um na esquerda e outro centro, completamente fora dos partidos. E depois tem o sistema italiano também, que foi aquela votação, aquele grilo, aquele jeito que liderou o movimento lá. Antes, o partido fez uma representação no parlamento italiano brutal. E depois o fenômeno Macron, que esse então é extraordinário. Quer dizer, o camarada tinha 2% da população, da votação do eleitorado, e daí, nas pesquisas, e daí ele saiu para conseguir, afinal, 66%. É inacreditável. Contra a Le Pen. Contra a Le Pen. No momento em que a França se encontrava sob o fogo do terrorismo islâmico. Exatamente. Contra a Le Pen, contra aquele, o Partido Socialista em 150 anos de existência na França, contra o Partido Republicano, que é pós-guerra, portanto, em 70 anos, nas suas diversas siglas. Enfim, o povo votou contra os partidos. Mas aqui no Brasil, é esse o meu problema. No Brasil, há uma dupla rejeição partidária. Há uma rejeição partidária porque, como todos aconteceriam de qualquer maneira, por serem realmente a representação do atraso, os partidos tradicionais, PSDB, PMDB, PT, não é. O PT é populismo, é fora da democracia. Daí, o mais PT também, é uma rejeição por causa da coisa. Mas a questão é que no Brasil a dupla rejeição vem do atraso, que são os partidos, e a outra rejeição é do fato de terem se tornado organizações criminosas. Os partidos no Brasil são organizações criminosas. Não estou inventando isso e nem louco branco. O que aconteceu é que se hoje ficou evidente que receberam, durante todo esse tempo, dinheiro para as campanhas. Está certo? Dinheiro esse que muitos dos cacifres já puseram no bolso. Depois venderam leis, venderam PECs, venderam não comparecimento de depoentes em CPIs. Está certo? Venderam tempo de televisão no horário gratuito. Enfim, quer dizer, o povo tem uma dupla repugnância aos partidos do Brasil, porque eles não são partidos do atraso. Eles são partidos, seriam partidos do atraso, se não fossem organizações criminosas. Criminosas. Agora, basta dizer que o próprio PP já está sendo julgado, e se fosse aplicada a lei anticorrupção, os partidos políticos do Brasil seriam dissolvidos, como ocorreu na Itália, no tempo das manipulites, em que o Partido Democrata Cristão, que era o fundador da República Italiana, em 1946, simplesmente o que aconteceu? Ele foi dissolvido. Também foi dissolvido o Partido Socialista, que era o mais antigo partido de esquerda, foi dissolvido o Partido Comunista, foram dissolvidos mais cinco partidos. No Brasil, o eleitorado não só rejeita os partidos, PMDB, PSDB, PT, PC, não sei o quê, como também ele não encara esses partidos como organizações políticas, são organizações do crime. Então, esta é a diferença. Portanto, esta é a realidade brasileira, que é muito mais aguda do que dos países europeus. Professor, não adianta você apenas dissolver os partidos. Você vai extinguir uma agremiação, como vai acontecer com o OPP agora, mas, por outro lado, todos os membros dessa quadrilha, eles vão migrar para uma outra quadrilha. Pois é, mas é uma rede da gente. Uma rede que é o puxadinho do OPP. Pois é, não adianta a gente ir lá, vamos acabar com o OPP, vamos, a gente vai criar a rede mais bonitinha, com terno harmonia. Calvando, é o seguinte, nós temos que fazer com o que aconteceu lá, é acabar com o sistema partidário. No Brasil, nós temos que ter uma liberdade de reeleição de pessoas, e de pessoas representativas delas mesmas, e das ideias delas, e de movimentos fora dos partidos, para que estes sejam eleitos. Então, nós temos que voltar àquilo que hoje é a tendência mundial, que é exatamente essa de você ter o princípio de que todo poder emana do povo, realmente seguido, e não mais o sistema de todo poder emana dos partidos. Por exemplo, no Facebook, há uma unanimidade total naquilo que você está dizendo. Se você usasse aspas naquilo que você fala, provavelmente se esgotariam as aspas no Facebook, porque todo mundo pensa dessa maneira. Chega, esses partidos são criminosos, são organizações. Isso as pessoas hoje têm uma consciência como nunca aconteceu antes. Entretanto, elas têm também um ceticismo absoluto quanto à possibilidade de mover esse status quo por causa da corrupção que permite que o poder sempre se movimente nas mãos das mesmas pessoas. Digo isso porque, se cair o Temer, cai na mão do... Como é que chama o cara lá? Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. O Botafogo da Panilha. É, é. Você cai na mão. Não cai na mão. E isso é que é o problema. As pessoas estão indignadas e realmente motivadas. O Brasil, com essa crise de criminosos que tomaram conta do poder, em todos os setores, o que ela realmente, a população manifestou? Manifestou uma politização muito grande. Leva hoje a um desafio para com ela mesma, ou seja, para com essa população toda, de realmente, primeiro, peitar a questão de partido. Embora a Constituição brasileira diga que a pessoa para ser eleita, para ser filiada a um partido, temos o tratado de São José da Costa Rica, que no seu artigo 23, diz o seguinte. Primeiro, o tratado diz, se as constituições dos estados signatários forem menos favoráveis à cidadania do que o tratado, prevalece o tratado. Portanto, a Constituição brasileira não prevalece perante o tratado. E no tratado, embora ela diga que a Constituição, que deva ser filiada a um partido para ser eleito, a convenção da Constituição José da Costa Rica diz claramente que toda a pessoa residente num país, seja nacional, naturalmente, pode votar e ser votada. Portanto, esse princípio de São José da Costa Rica é o primeiro que a população brasileira deve reivindicar junto ao Supremo Tribunal Federal. É um fôlego. Exigir para que, nas eleições de 2018, realmente não haja mais necessidade de filiação partidária para ser candidato a presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais, senadores, etc. Como fazer isso? Mas isso me interessa saber como. Interessa, mas nós temos um grande problema. Mesmo que essa ideia do professor passe e seja aplicada, é uma concorrência desleal, porque os partidos estão com o fundo partidário. Mas a grana não está com a gente. Está na mão deles. E a mercadoria, na verdade, porque não é só dinheiro. Tempo de TV, estrutura. É tudo. Então, a primeira dificuldade é como isso pode acontecer. De que maneira. E a outra é como tornar isso, a tornar a consciência das pessoas acesa para essa alternativa. Pois é, isso. São duas coisas. Bela pergunta. Então, é o seguinte. Hoje, Vila, em jornal, que esses deputados todos estão querendo agora aprovar uma lei de fundo de campanha, não é fundo partidário, de recursos de campanha, de 6 bilhões. que eles calculam cinicamente, doutor Enel, que como eles receberam no conjunto 6 bilhões para serem eleitos, e agora as empresas não podem dar dinheiro mais, eles querem 6 bilhões do Estado. Então, essa é, como o Kaufman falou, uma questão fundamental. A população brasileira, o povo brasileiro, tem que ir novamente para as ruas, tem que utilizar as redes sociais para impedir que isso ocorra, que é um crime lesa pátria. Ou seja, esses camaradas vão pegar o dinheiro do governo para corromper os prefeitos, corromper os presidentes de associações de bairro, etc, etc, para serem reeleitos, apesar de serem, a grande parte deles, inclusive, investigados e alguns réus nos processos de corrupção. Você considera isso essencial como sendo a coisa mais importante? Eu acho que o elemento da opinião pública está desafiado diariamente. O desafio de hoje é exatamente esse, de impedir que essa lei sórdida passe. Porque isso não é uma lei sórdida, é um processamento da lei. A lei ocorre lá, mas tem que haver uma pressão, a pressão da opinião pública, uma pressão da população, da cidadania, da sociedade brasileira, no sentido de impedir que eles levem avante esse projeto. Agora, por outro lado, mesmo que passem, esses sórdidos passem, nós temos que fazer uma campanha, está desafiado a sociedade civil brasileira a fazer uma aglutinação através das redes sociais, em movimentos, ou então individualmente, apoiar pessoas individualmente, para realmente colocar no Congresso a totalidade, se não digo a totalidade, pelo menos a maioria muito significativa dos deputados, e eleger um presidente da República independente. Ou seja, fora dos partidos. Tem que eleger, e não é eleger um, não. Tem que aparecer meia dúzia de candidatos independentes. Agora, você acha que dá tempo até doido? Não, é, independente. Você acha que dentro da sociedade brasileira, como candidato a presidente, candidato a governadores do Estado. Não é que eleger um salvador da pátria, coisa nenhuma. Então, o caso é o seguinte. Professor, na nação de 89, mesmo que o sistema, esse sistema que o professor falou, você lembra a quantidade de candidatos à presidência? Tinha 15 candidatos, 20 candidatos. E tinha candidatos independentes também, de pequeniníssimos partidos. Quem é que vai ganhar uma parte significativa desse dinheiro? As emissoras de TV. São os veículos de comunicação de massa. Então, você tem uma mídia comprada, ou vendida, como você queira. Você tem... Eu conheço, você sabe se foi comprado, foi vendido. Ele disse, não estou a vendo, porque já foi comprado. Você tem um congresso apodrecido, você tem um executivo, que está totalmente interessado interessado em coisas que são opostas àquelas que você está dizendo. Agora, o que sobra são as redes virtuais e a mobilização através de passeata, esse negócio todo. A mobilização. Eu acho que a mobilização é aquele velho sistema que as redes sociais têm uma competência hoje de mobilizar, inclusive para revoluções. Ele não tem só... não estou pregando revolução nenhuma, mas tem para revoluções. Você vê no Oriente Médio, no Oriente Próximo, todas as revoluções, que aliás, todas frustradas, infelizmente, todas elas foram levadas pelas redes sociais em países de grande fundamentalismo religioso. Hoje, as redes sociais estão contaminadas também. Tem representação séria, tem investimento direto e indireto do Estado e das pessoas representativas do sistema em assambarcar o FACE e os outros meios de comunicação virtual para os seus próprios interesses. E mesmo aqueles que têm independência, os sites que têm independência, têm interesses divergentes. Então, a primeira revolução, para usar a palavra no sentido de não armado, mas a primeira guerra seria juntar os grupos que representam na rede social as maiores faixas de interesse desta prática civilizada e politicamente decente. você está descrevendo a guerra de quinta geração. As palavras que eu ouvi do Enio, eu queria acrescentar que isso é a definição da guerra de quinta geração. A guerra de quinta geração, ela se miscui dentro dos caminhos dos meios sociais, das redes sociais, dos políticos e isso tudo é comandado por uma central, um controlador que mantém todo mundo debaixo da sua coleira econômica, política. Você está falando do globalismo? Não, eu estou falando de guerra de quinta geração mesmo. O globalismo já passou, já é passado, mas o globalismo está dentro dessa quinta geração. E quem manda nisso? O controlador. Inglaterra. Ah, entendi. Hot Shields and Sun. Esse sistema de redes sociais permite a conclamação, permite a reunião de milhares de pessoas para o efeito de exigir de comprimir. Realmente, nós devemos reagir corajosamente contra esse regime. Nós não podemos votar nessa turma. Nós não devemos votar no PMDB, no PSDB, no não sei o que, entendeu? No PT, etc. Se quer ser eleito, tem que sair desses partidos, porque esses partidos são condenados. Não se pode votar em gente que fique nesse partido. Não se vota em gente que fique no partido. Pode ser que a origem seja do partido, mas eles têm que sair dos partidos. Por exemplo, como é que esses cabeças pretas aí podem ficar no PSDB lá que está apoiando o governo, tem ministério? Não dá. Então, cabeça preta sai do partido. Gente que queira descer, sai do partido. Vai ser candidato independente, candidato de grupos, candidato de movimentos, tá certo? Fora. Vamos acabar com isso pelo voto. A gente falava nesse minuto de políticos que estão tentando, inspirados nessa oposição inteligente, de negar o establishment, se propor para cargos eletivos, para aprovação popular, e criando a consciência das pessoas. E eu me lembrei de algo que está acontecendo agora nesse minuto com o Dória. O Dória teve um sucesso espantoso. Ele saiu de zero, ele ganhava uma graninha lá fazendo aquelas entrevistas safajoutas, e de repente ele é lançado pelo Alckmin e pá! E o Dória começou, fantasiado de gari, começou a varrer as ruas e varrer o alto para cima dele. Foi fantástico a receptividade. Você vê o Face, ficou lotado de aplausos. e agora houve um desvio de rota. Ele traiu o seu caminho porque ele foi de volta ao establishment do PSDB. Um. Dois, ele foi contrário à opinião pública de que rejeita a ideia de continuar a lei do desarmamento. N.O., quem não sabe por que ganha jamais vai saber por que perde. Meu Deus, quanta sabedoria. Repete. Quem não sabe por que ganhou jamais vai saber quando perder. Entendi. Agora, o Dória não sabe por que ele ganhou a eleição. Ele se achou... Mas eu sei. Eu sei, o professor sabe e o ele não sabe. Mas o Dória não sabe. O Dória não sabe. Francisco sabe. Só que ele acha que todo mundo votou nele porque acha ele o príncipe da Marca. Mas o voto dele foi o voto anti-Haddad. Não, o voto dele foi... Os eleitores dele. Não, o voto dele foi eu não sou político. Ele teve voto, Zênio, em todas as conscrições eleitorais da cidade de São Paulo com exceção de duas. Ele perdeu lá no Paredes. centenas. É, centenas. Então, o que eu tenho é o seguinte. Porque ele se apresentou como não político. Quer dizer, aí você vê a minha tese, que não é minha, é tese de... É constatação, não é tese nenhuma, é uma constatação óbvia. No sentido que é uma tendência mundial nas democracias do mundo inteiro que não querem saber de político. O camarada político profissional, zero. Ele traiu o caminho. Então, agora, ele chegou, não sou político, a ANE não é político, pegou classe E, classe D, classe C, e pegou todo mundo, porque não é político. Agora, se você, você se apresentar do partido, do partido, não ganha nada.